Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje eu compartilho com vocês a receita de um limpa-alumínio. Gente, tudo de bom, viu? Olha, tem aqui uma panela de pressão. Ela tá bem cardida, bem escura, tá vendo? Queimou um pouquinho de feijão aqui. Vou aproveitar e vou dar uma boa areada nela com o limpa-alumínio que eu vou fazer. E vou compartilhar com vocês se vai ficar boa ou não. No final do vídeo eu mostro essa panela aqui pra vocês, ó. Já tá ele aqui, ó, prontinho. Vou gravar aí a receita, mostro pra vocês se vai funcionar ou não. Nós vamos começar aqui hoje o preparo do nosso limpa-alumínio caseiro super fácil. Eu tenho aqui, ó, um baldinho de 5 litros, um funil aqui pra ajudar aqui na... A colocação dos nossos ingredientes. Aqui eu tenho um litro de detergente. Você pode estar usando aí a marca, né, que você quiser. Eu tô com esse aqui transparente. Ou você usa dois vidros do pequeno ou esse aqui de um litro. Aqui eu tenho um limpa-pedra. Você pode usar da marca que você quiser. Eu vou começar aqui, ó, dividindo aqui. Esse recipiente é de dois litros. Eu vou utilizar apenas um litro. E eu tenho aqui dois litros de Coca-Cola. Nós vamos começar colocando a Coca-Cola. Começar aqui, ó. Vou colocar a Coca-Cola. Esse aqui vai dar quatro litros e meio de limpa-alumínio caseiro. Eu vi essa receita na internet. Eu nunca usei. Se der certo, eu vou falar que deu certo pra vocês fazerem. Se não der, eu também vou falar. Dois litros de Coca-Cola. Como eu tenho bastante baseiras de alumínio, eu vou estar fazendo aí bastante também. Um litro de detergente. Depois eu uso aqui, ó, esse mesmo recipiente pra estar colocando limpa-alumínio. Pra lavar, né? A dosagem é bem mais prática que nesse vidro aqui, ó. Um litro. E mais aqui, ó. Vou medir aqui. Esse aqui é de um litro. Vou colocar um litro de limpa-pedra. Eu falei que vai dar quatro litros e meio, mas não é. São quatro litros. Dois de Coca-Cola. Um de detergente. E um de limpa-pedra. Vou utilizar sem luva pra ver se agride a mão. Se agredir também, eu falo. Porque o limpa-pedra é muito forte. Quatro litros aí, ó. De limpa-alumínio caseiro. Eu vou misturar. Eu vou fazer o teste aí, ó. Pra ver se funciona. Eu tenho aí uma forma bem de bolo aí. Bem encardida. Vou misturar, ó. E vou usar isso aqui, ó. Como um recipiente com menos quantidade, né? Eu vou tirar aqui essa parte. Vou colocar e vou arear uma forma pra ver se funciona. Aqui já coloquei aqui num vidro. Eu coloquei num menor, de 500 ml. Pra evitar que a Coca-Cola evapore, né? Eu tenho aqui, ó. Já até coloquei um pouquinho aqui. Uma assadeira de bolo que tá bem encardida. Bem manchada. Olha como tá. Então, eu vou colocar aqui, ó. E aqui nós vamos dar uma areada. Pra ver se funciona. Tô usando sem luva. Vamos ver se agrilha as mãos. Tá dando pra ver que... Tá fazendo a diferença já, ó. E nem força eu tô colocando. Ó. Vou esfregar com o produto. Bom. Olha, tá vendo? Como já tá saindo, já tá ficando até encardido. A sujeira soltando, ó. Olha como é que funciona. A assadeira é bem velhinha Que tava bem manchada Sem força Sem velbril Só com a bucha Olha Perfeito E não, pelo menos Dessa vez Não agrediu Agora passa no bombril para dar mais brilho ainda Olha, perfeita Conforme no início do vídeo O produto tá pronto Olha Algumas gotinhas E nós vamos agora aqui Gente, não uso bombril não É só a buchinha Tá? Nós vamos Olha, tá vendo? Já tá soltando, ó Olha Olha Não tem cheiro forte Olha Vocês conseguem ver? Gente Sem Sem fazer força Olha Com uma mão, gente Eu tô gravando Gravando com uma E segurando com a outra Olha Não deixei de molho Olha Olha Tem gente que fala Ai Eu não Eu não gosto de arear as panelas Porque vai doer meus braços Meu ortopedista Falou que Pra mim não fazer esforço Gente Não precisa Com uma mão, ó Tá vendo? Vocês conseguem passar O limpa pedra É muito forte A Coca-Cola também Perfeita Rinde muito Algumas gotinhas, gente E dá super certo Então vou colocar aqui, ó O antes e o depois Tá vendo? Vou enxaguar ele aqui, ó Vou mostrar pra vocês A perfeição desse produto Super aprovado Já areei aqui, ó Mais duas peças aqui De alumínio E isso, gente Eu nem coloquei no sol O alumínio é assim Se você arear Colocar no sol Pra secar no sol Em vez de secar no pano Ele fica bem mais Olha Ele fica bem Essa é a panela de pressão Que eu cozinho o feijão Ela fica sempre escura Aqui no fundo, olha Sem bombril Gente Eu tô apaixonada Com esse produto Perfeito Olhem Que maravilha, gente Esse aqui dispensa comentários Sem bombril Sem esfregar Olhem Que maravilha Olhem pra isso aqui Tudo manchado Tá vendo? Vou jogar aqui, ó E depois de limpa O resultado vai estar aí Pra vocês E aqui está Gente Olha pra isso Eu não passei Bombril Gente Foi só a buchinha Há muito tempo Eu não uso Bombril aqui em casa Eu tenho um problema De buchete E eu não consigo arear Pesquisando, né O que seria mais fácil Pra deixar As minhas panelas Brilhando Eu encontrei essa receita Tá vendo, ó Essas marcas da bucha Isso aqui Se você tiver o bombril E você passar Sai tudo Tá vendo? Olha Essa tampa Estava super encardida Eu não estava conseguindo Mais olhar pra ela Gente Essa forma aqui Velhinha Estava toda manchada Toda escura Olha Olha o copo É que já está começando a escurecer Não está mostrando muito Tá vendo? Mas assim Isso aqui está perfeito Quando você limpa o alumínio aí E coloca no sol Fica perfeito Isso aqui eu não passei bombril Se passar o bombril Dá um brilho espelhado Gente Pra mim aqui já está ótima A receita Super que funciona Pra quem viu aí o antes Aqui agora está o depois, ó Perfeita Está perfeita Perfeita, perfeita Sem esfregar Sem esforço Não agride as mãos Porque tem uns que a mão fica toda Soltando, né? As peles Fica toda áspera E esse aqui não Então pra mim está aprovado Podem fazer Que fica perfeita Fica toda áspera